Oi, oi, estamos aqui no BT Casal, hoje com a Bruna Galvão. Oiê, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Vamos lá, Bruna. Estamos aqui no torneio em São Carlos, você é dessa região aqui? Isso, eu sou aqui, eu moro daqui, mas eu sou de São Paulo, capital. Tá, mas tá jogando aqui em São Carlos esse torneio. Tô jogando aqui esse torneio. Beleza, tá jogando que categoria? Categoria B. Muito bem. Há quanto tempo você joga beach tênis? Sete meses. Poxa, tá investindo, hein? Mas eu já venho no tênis, então aí é um pouco mais fácil. Isso vai ajudar muito. Você treina onde? Treino aqui mesmo. Aqui? Como chama aqui, Guaraz, né? Arena Guaraz. Arena Guaraz, beleza. Você treina quantas vezes por semana? Eu treino com o professor, eu faço duas vezes, mas de segunda a sexta, às vezes de sábado também. A gente tá sempre aqui na arena jogando com os amigos, se divertindo. E aqui em São Carlos virou uma febre, porque em São Paulo tem uma arena a cada quarteirão. Não, é, aqui virou febre. Tinha só aqui, começaram acho que com quatro quadras, daqui a pouco já eram oito. Hoje já tem mais uma unidade, então assim, tá uma febre aqui. Tá, todo mundo viciado. E todo mundo viciado, joga uma vez e fala, eu não quero parar. Ótimo, participando de torneio também. Sempre participando, né? Sempre tentando aí. Ah, legal, parabéns, boa sorte, sucesso aí. Obrigada pra você também. Falou. Beijo.